Olá! Meninos, vocês acharam que eu esqueci de vocês? Bora comigo que eu vou mostrar muita roupa masculina. Vou usar o João 1 de modelo pra vocês, eu prometo. Bora comigo! Bom, e agora vamos lá. Olha, esse mundo de roupa masculina. Tem bermuda, calças, camisas, é muita coisa. E tem que ter boa vontade e paciência pra pesquisar. Mas você vai achar, vê. Blusa por 8 dólares. Tem duas iguais, inclusive. Tem muita peça de roupa. Vou ver se eu consigo achar das marcas que vocês costumam gostar de procurar, de achar por aqui. Ó, 10 dólares essa blusa branca. Só pra explicar. Vem separado por tamanho. Você vê, essas são as M. Ó, 13 dólares. 10 dólares essa daqui. Elas vêm separadas por tamanho ali. Olha que legal esse casaco aqui. Ó. Super estiloso. 30 dólares. Vai ver, tem dois iguais dele. Mais um casaco aqui da Hurley. 30 dólares. Mais custava? Ó, 70. Quer ver? A gente agora tá com bastante casaco aqui. Na loja. Olha, um casaco da Reebok. É... 13 dólares. Mais uma blusa. Deixa eu ver se eu acho o preço. Aqui na lateral. Olha, era 35. Tá só 13 dólares. Ó. Casaquinho básico. Blusinha básica, né? Ele é fininho. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom. Que aí a gente vai ver melhor. Pronto. Ó, blusa básica da Tommy. Somente 10 dólares. Eu, em real, acho que hoje em dia tá tudo muito mais caro, sabe? 20 dólares esse casaco. Já foram bem mais barato. Era mais fácil você achar umas peças, tipo, mega baratas, sabe? 25 dólares. Ah, essa marca aqui também é famosa. E, ó, esse aqui é um casaco bom. Esquenta. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Ó, ele custava 88. Deixa eu ver se eu acho quanto tá hoje. Droga, não vou achar. Ah, aqui. Nossa, tava tão fácil. 25, desculpa. Ó, esse daqui, 21 dólares. Essa aqui, Smith, uma marca que a gente não conhece. Quando você acha, se você não ligar pra marca, você encontra aqui, ó. 11 dólares um casacão, sabe? É porque tem uma galera que só vai querer se for de marca. Mas se não precisar, ó, 8 dólares uma blusa básica, bonito e tal. Você só não vai achar aquelas marcas que a galera tá mais acostumada. Como homem, muitos não ligam, facilita também. Ó, um casaco da Nike. Era 150 dólares. Deixa eu ver quanto é que tá. Uxi. Tá 50. Um terço do preço. Ó, esse aqui, 10 dólares. Por que não? Uma marca conhecida. Esse aqui é da Postalho, né? Ó, 10 dólares só. Ó, uma blusa básica. Muitas regatinhas. Tem muita roupa, gente. 25. Nossa, deixa eu andar um pouquinho. Tem um musco que eu não passar aqui. Ah, quem gosta desse desenho aqui? João adora. 20 dólares. É muita peça de roupa. Tem que tá na disposição de olhar a roupa. Ó, essa aqui. 28. E você só escuta criança e brasileiro falando. Ó, mais uma blusa básica de 10 dólares. Deixa eu ir pro outro lado. Vamos procurar coisa nova e diferente pra mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas bermudinhas. Ó. 9 dólares. São esses shortinhos. Academia, praia. 20 dólares. Eu acho esses shortinhos da Nike super bonitinhos. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, não tá. Era 56 dólares. Agora tá 25. Ó, outro shortinho. 10 dólares. Esse 25. Deixa eu ir pro outro lado. Gente, olha só. Ainda tem esse mundo todo. De roupa masculina. Olha isso daqui. Isso é achado. Ele é caro até aqui, gente. 80 dólares. Deixa eu ver se eu acho o preço que era anterior. Olha, é 179 dólares. Tipo, compensa muito. Você vê? Procurando, com disposição, você acha boas marcas aqui dentro, sabe? Ó, esse casaco aqui da Nike. Nossa, a gente tem muito casaco. Só tô mostrando o casaco pra vocês. Eu acho que eu vou mudar até o tema do vídeo. Casacos masculinos. Porque é o que mais tem. Olha isso daqui. Uma blusa básica da Puma. 10 dólares também. Blusa básica da Adidas. 12 dólares. Olha isso daqui da Náutica. É uma blusa social, praticamente. Ai, deixa eu achar. Ó, 20 dólares. Deixa eu ver. 12 dólares essa da Adidas. Você vê, você não encontra mais. Eu fico chateada. Vocês lembram das antigas que, tipo assim, você achava a blusa tipo 3 dólares aqui. Não acha mais. 25, 28, e é isso. Muita peça de roupa. Mas mais barata mesmo, dessas assim de marca que a gente achou por hora foi 10 dólares. Não tem nada menos do que isso. Ó, esse daqui é da Nike. 20 dólares. Essa é realmente a média dos preços. E calça, eu vi uma aqui da Puma. Ó. Uma calça dessas grandes de moletom. Da Puma, 22 dólares. Aí, uma calça. Nossa, essas são... É tipo calça de malhar mesmo. Tipo não, né? É isso. Ó, 35, 15. Essa daqui da Nike, mas a pessoa tem que ser bem gordinha nessa daqui. 25 dólares. Ó, mais uma da Nike. 25 dólares. Bom, galera, deu pra ter mais ou menos uma ideia de valores que a gente pode achar por aqui. Ó, da NBA. 13 dólares. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Tem vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar a playlist pra vocês. Vejam todos, porque assim você tem uma noção de tudo que você pode encontrar aqui na Ross. Um beijo. Não deixa de curtir o vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Vocês me ajudam bastante. Até a próxima. Tchau.